Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou continuando a série aí da últimos vídeos que a gente postou, que foi R$50 em cada meningue. E hoje a gente vai pras meningues mais caras, velho. Vai ser as de R$0,90 e as de R$1. Hoje eu vou abrir R$100 em cada R$0,90. E depois a gente vai pra R$150 em cada uma de R$1. R$200,00, né, de R$1,00, na verdade, pra dar uma equilibrada aí, beleza? Lembrando, o código C4 ativo agora, pelo dia 26, deve começar as entregas. E também vou tirar os brindes especiais, vou começar a fazer em vídeo aí, pra dar uma ativada. Vou chamar o pessoal aí que tem brinde especial pra gravar comigo, então vai ter bastante vídeo massa aí no canal. Cara, R$100 hoje na caixinha. Chip Canaife Meningue. Vai dar pra abrir aí um pouco mais de R$100, R$110 caixas, R$120 caixas mais ou menos. E vamos ver o que a gente consegue com R$100 na Chip Canaife Meningue. Bora lá, velho. Eu não gostei muito dessa caixa, porém, é uma caixa interessante. Se vir uma faca, praticamente pago os R$100 ali, tipo os 40% paga até mais, porém, comparada a Meningue, essa Chip aí eu não gostei muito, eu gostei mais da Luxury. Eu acho que compensa um pouco mais risca nelas. Bora lá. Na hora de chegar a R$3,900 aqui, acabou, beleza? Vamos ver aqui. Nada, Candy Apple. Bora lá. Vamos ver. Cara, ficou perto, mas não. Bora lá. Mais R$10. Mais R$10. Nossa, quase veio, cara. Quase veio, cara. Não foi de saber, mas quase veio. Mais R$10. Temos R$60 ainda. Vai dar pra abrir mais umas R$70 caixas por aí. Porque vem de volta a R$2, né? Passou muitas, velho. É, por enquanto, nada. Tem um mundo, igual eu falei, essas Meningues eu sempre recomendo ter mais de R$200 pra abrir, mas tem um mundo que a gente sai sem nada. E a chance não é pequena porque é totalmente a win, né? Mas, vamos lá na esperança. Essas de R$1 não é nem mais Meningue, cara. Eu não considero as Meningue, eu considero as a win, tá ligado? Porque é um investimento alto, né, cara? Não é pouquinho igual você investe numa Meningue ali, velho. E de qualquer jeito, qualquer pouquinho em dólar já é muito, né, velho? Comparado ao real. Qualquer R$10 aí já é R$60, praticamente R$50. Cara, passou muito perto agora, velho. Passou muito perto. Bora lá, bora lá, bora lá. Nossa, mano, ficou na queima-roupa, velho. Mano, eu vou abrir R$100, se não der bom, não deu. Próximo vídeo eu faço o dobro do R$200 pra gente testar, até a gente ver qual que é um valor legal pra a gente conseguir ganhar uma faquinha, velho. Provavelmente, claro, quanto mais você vai deposita, mais vale a pena você gastar o bônus nesse tipo de caixa. Eu nunca recomendo muito gastar todo o saldo nesse tipo de caixa. Eu sempre recomendo pro pessoal que quer arriscar, gastar o bônus. Se você deposita R$200, você ganha R$280. Então, se você quer arriscar, segue risco bônus, tá ligado? Não arrisca o seu saldo inteiro pra você não sair ripado, porque uma caixa daqui ela te ripa, tá ligado? Veio uma, beleza, beleza, 98, veio uma das melhores preços. Pegamos uma, pegamos uma em 100 dólares. Tá bom, quem sabe mais uma agora na final. Temos ainda uma abertura de 10, ainda vai sobrar pra abrir mais 5 caixas por aí. Vamos ver. Não, tá bom. E 1 dólar, sobrou pra abrir 5, modo rápido. Não, ainda sobrou pra abrir 3. 4, modo rápido. E 1, sobrou pra abrir 1, modo rápido. É isso, cara, gastamos 100 dólares. Lembrando, precisa ter 100 dólares aqui, se é cegonete, pode ser 4. 72 dólares, que você teria 100. Mas aí você ganha não só o bônus, você ganha um brindezão top aí também fazendo o formulário de inscrição. E isso aí, meus por 98, é um profit de 26 dólares, mais o brinde, beleza? Então, seria profit 100 dólares, deu bom na chip Canaifemining, só que foi apertado, cara. É um valor bem apertado, bem arriscado, cara. Claro que depende da sua sorte, você abre 10 e ganha. Mas foi arriscado, tá? Foi arriscado. Então é isso, guys. Bora pra próxima caixa. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de 4 reais até 2 mil reais em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net.